oi oi gente aqui é a k e voltamos com mais um outro episódio de pokémon xd bom bora começar bora começar eu falei ah obrigado não apertei no b obrigado ai bom parando aqui conversando com o tiozinho que eu esqueci o nome dele tio binho eu acho tá mas antes de começar a jogar eu quero dar uns avisinhos prévios a série de mock creators do minecraft eu não estou conseguindo jogar porque eu não sei tipo ele fica travando eu jogo sei lá alguns segundos e ele pega e trava creio que seja porque está na versão 1.2.5 porque quando eu botei de volta na versão 1.3.1.2 aliás ele funcionou normalmente então não sei se eu vou conseguir continuar a série eu vou tentar fazer alguma coisa ainda não sei o que para ver se eu consigo fazer ele não travar mais e funcionar decentemente mas eu não tenho certeza então me desculpa em qualquer coisa bora o que tinha que fazer mesmo acho que tinha que vir aqui falar com o professorzinho e a minha irmãzinha deixa eu falar com esse turista aqui primeiro seu pedófilo é bumped se você tem que olhar com o culin há um toque ao settler feio que tem que ter que mostrar assim é tá 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 tänentíssima tchau ah a gente fala com o maïne primeiro oi maïne mimi ok mimi ta professora de volta ao Trade com seu pedófilo De cabelo. Pizarro. Ah, desde quando tô aqui faz tempo, tio? Ah, valeu. Calma, eu te caio, mano. Tá, maninha, vambora, sua safada. Ai, mãozão, asas, minha. Tem que ir lá, eu desejo uma máquina, tá, nananá. Você já está indo pra casa? Sim, estou indo pra casa. Mas eu quero ficar aqui, mas não vai. Ah, ela tem que mostrar como vai pra casa, mas eu sei. Tá, tá, tá. Tá, faz com que eu tô perdida, só pra ir pra casa, pra não ficar aqui com esse velho tarado. Mimi, olha, é dela. Tipo, eu nem sabia, ô, praga. Ó, que fofinho, ai, não vou gostando dele. Deixa eu join the party, ó, tá. Tá, vambora. Dá tchau pro se velho tarado, vai. Não, tu não vai evitar ele de novo, porque eu não vou deixar porque ele é tarado. Vão. Ah, hehe, que legal. Ó, tia. Bora. Tchau, tchobin. Vem aqui pra cá primeiro. Ah, trancado. Tchau, 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 tchau. Ui, trancar a tensa. Nossa, trancar a Tc foi essa. Ai, que isso, mensagem. Ah, do Crane. Aham. Ah, tá, o Crane tá falando pra ele. Ah, você deve ter viajado bem longe pra achar a Jove. Ah, por favor, volte pro laboratório o mais cedo que puder quando achar ela. Ah, preciso da sua ajuda. Ah, tá, tá. Tô indo pra cá. Sim, meio. Tá, vambora. Tá, sim, eu quero ir embora, então. Cala a boca. Bora, bora, bora. Esse trovão tenso. Ui, travada. Tá, bora pra casa. Viu como eu saí pra casa, ô? Acê. Eu queria um motinho dessa. Ih, mim, mim. Bora pra casa, é... Ô, tia, você é minha mãe, né? Nem minha mãe. Mamãe, você? Ah, sim, eu amo você. Cabelo de cachopa. Eu não tava perdido, praga. Eu já sabia onde que eu tava indo. Claro que eu sabia. Certo, certo. Ah, claro. Eu salvo a guria. Salvo não, né? Eu cato a guria de volta e ela que ganha todo o crédito. Faz parecer que eu sou retardada. Ok. Pois é, né? A guria tá no meio de um esconde-esconde e... E deixou o cara lá embaixo da mesa, socado, e foi lá pros Quintos do Inferno. Que querida que ela é. Tô falando que essa guria é o capeta? Satoss. Coitado, cara. Deve ter um dor no coluno lá embaixo daquela mesa. Ai. É melhor agradecer mesmo, tia. Deu trabalho. O que que fazer agora? Nem o que ela tem. Que ela falou alguma coisa importante? Ah, é o Crane. Tá. Como eu esqueço as coisas. É... Onde é que ele tava mesmo? Não lembro, não lembro, não lembro. Acho que dá pra cá. Bora. É... A gente gritava. Acho que eles tinham... Pode pra cá, né? Não. Ah, é lá, ó. Pô, meu! Tá embora da mesa ainda! O que? Desiste? Ai, ela tá dormindo. Ok, né? Coitado do cara. Sério? Que a guria é do capeta? Pô, esse tá com um canto esconde-esconde e ela bem cara de poda e foi lá no quinto do inferno. Brincar com o professor tarado. Não, não, não. Sério, mas não sei onde que eu tô. Não me lembro mais. Vixi, e agora? Ah, acho que é no outro prédio, né? Pois é, né? Dança. Tchutu, tchutu, tchutu. Ah, outra coisa que eu queria dizer é que eu... Eu consegui comprar na Steam o amnésia finalmente veio, que demorou por causa de uns rolos lá. Então, brevemente, eu vou jogar com a minha amiga com face-can no amnésia. Então, esperem pra ver. E eu vou fazer um vídeo de... 100 inscritos, quando, obviamente, meu canal chegar a 100 inscritos. Um vlog... Um vlog interessante, talvez. Então... Chega a ser inscrito, por favor. Obrigada. Tá, não era aqui, professor Crane. Nossa, eu tô muito perdida. Eu sou muito perdida mesmo. Chega a ser. Tchutu, tchutu, tchutu. Tá, eu tenho quase certeza que eu ia encendar. Quase certeza. Ah, é aqui, né? É, sim, é aqui. Graças a Deus. Ai, me perco tão fácil. É tudo, Dr. Crane. Por favor, diz que sim. Opa, eu acho que não parece ser. Ih, o chinelo é. Ah, meu Deus, é tudo. Eu não leio mais o que é o Dr. Crane. Ai, eu quero batalhar. Ah, bora batalhar, então. Quero, quero ir lá. Ah? Ah, sei lá, ó. Tomou dois tipos. Eu não sei. Sei lá. Qualquer um. Pode ser isso aí. Então, senti. Depois eu vou fuçar mais decentemente. Não sei. Aham, tá. Não sei nem o que é isso direito. Batalhar. Depois em off, dou uma fuçada nisso aí direitinho. Daí eu trago pra vocês. Dizendo o que que é. Não vou ficar dando uma de burra. Vendo o que que é isso aí agora. Hum, interessante. Ah, agora o campo é diferente. Ou não. Ou é... É assim. Ah, eu gostei disso. Daí vai ser meu ícone ou vai ser o... Salamence de novo? More chance. Não. Nossa, é outro tamanho diferente. Ok. Ah, esse Pokémon é muito bizarro. Sério. Eu não tenho certeza se ele é um dinossauro ou é uma bananeira. Isso aqui. Opa. Solar beam, claro. Ai, meu Deus. Desce, né? Danado que eu fiz planta. Ah, bem feio. Esse bicho é muito feio. Tipo que ele voa. Que se eu não me engano ele usa fly. Então é bizarro mesmo. Eu errei. Nossa, que bicho burro. Vezbo do caramba. Nossa, esse bicho. Porra. Ah, não. Eu tava dando... Nem prestei atenção no que tava acontecendo. Ele... Tá, ele carregou o bagulho. Nossa. Ah, deletem, gente. Deletem a santa ignorância. E vesguice também. Nossa, mas foi muito pouco. Vai, vai. Só tem um track ruim. Ah, vai de novo. Que saco. Ah, que pogomão ruim. Quero meu Eevee. Ah, eu vou morrer dele. Que legal. Bicho ruim do caramba. Vou morrer. Porque esse bicho é ruim. Que porcaria. Cusco, cusco. Ah, por favor. Ah, de choço. Ah, que merda. Ah, sei lá. Vamos ver isso aqui, né? Será que eu tô pensando é ruim, né? Espero que vocês que eu tô pensando, então. Ah, morrer. Já era. Tô nem aí. Esse bicho é podre mesmo. Não é nem meu. Ah, eu vi. Pois é, é ruim. Ah, que interessante de vida. Ai, que burrice. Tivei ter dado esse ataque antes do Solar Beam. Ah, eu vou dar esse aqui também, porque eu não tô nem aí. Vou morrer mesmo. Tá, me mata logo, querido. Batalha inútil. Que merda. Perce o tempinho aqui. Ah, bicho ruim. Ah, eu sei, hein. Cala a boca, tio. Ah, eu não dei nem musquinha. Acho que essa musca tá bugada. Só pode. Ah, KitKat. Tchau. Vambora. Que merda de batalha. Um caizinho aqui. Chabatinho. Por que eu não posso tentar contra os meus pokémons e treinar eles pra eles evoluírem de level? Que saco. O que eu tinha que fazer mesmo? Ah, é pro Dr. Crane. É pra cá? Não sei. Ah, eu sei. Eu não... Opa, tem que entrar. Não lembro onde ele tá. Nem quem é ele pra começar. É tu? Não, não é tu. Não quero nem saber o que tu tá falando. Não, não fala de novo. Ai, burrice. Uma coisa que eu sempre faço em pokémon é isso. Eu fico pensando ah, ah, ah. Quando eu não quero saber, eles falam de novo comigo. Ai, meu Deus. Tá, o professor Crane não tava aqui. Acho que é que ele tava aqui, né? Ó, tio. Ah, tá. Ah, ele desceu. Aff, meu. Por que não pode esperar a sala dele, meu educado? Pô, me chama, manda um e-mail dizendo que precisa urgentemente de mim, que ele tá com problema e tal, e... E pega e dá uma volta. Ah, cagado, hein? Acho que ele tá aqui, então. Olha esses aí. Eu nem lembro da cara dele mais. Ah, tá aqui. De ótimo, é educado. Tá rolando um cafezinho, né? Ô, praga. Ah, estou esperando por você. Ah, tá. Esperando em outra sala. Cagado, hein? Snag Machine? Que isso? Nossa, que... Olha ele. Nossa, ele vindo. Parece que... Quer me pegar, credo. O quê? Ahn... O que é a Aiden mesmo? É o cara que tá embaixo da mesa? Ah, não sei. Não, não falou. Não lembro. Que Snag? Ixi, não sei. Desculpa no bici. Depois eu vejo. Tá, eles acabaram essa máquina aqui. São um... Ficou como um Snag. Que não sei o que é isso. Que é só um loop. Tá, eu ajudo, né? Fazer o quê? Tá, eu entro. Tá, tá, mas não é interessante, né? Sim, isso. Com uma sombra. Se quiser ler aí, gente. Que eu vou falar só umas coisas mais importantes. Que eu acho que é importante, né? É, porque eu não vou ficar triste em tudo. Muito bom. Tem muita coisa que eu tô vendo que eu não lembro. Como é que fala. Como é que... O que que é? O quê? Porque meu inglês tá... Tá... Enferrujado pra caramba. Tá, vamos testar os troços. Então tá. Nossa, Snag machine tá aí dentro. Por isso que era uma máquina de café. Então tá, né? Poxa, acabou com a minha... Felicidade de tomar café. Paga de cara. Ó, que é isso? Um Auto Mail. Ah, eu tenho um Auto Mail. Que foda. Sou Eduard Eric agora. Hahaha. Pra quem não sabe, eu sou... Ah, não. Aida era ele. Loh. Tá. Apaguem. Pra quem não sabe, eu gosto de... Eu gosto de animes. E meu... Por acaso, meu anime favorito é Metal Alchemist. Se vocês não viram, vejam. Porque não vão se arrepender. Ah, ó o Pada. Não tem o quase nome do meu Pada. Tá, quase é o barulhinho de... De ganhar a coisa. Opa, o que é isso? Aqui. Ali em cima. Vai. Tá. Quero ver o que é isso. Tá, eu acabo. Quero ver. Ah, tá, tá. Eu tenho que ir lá o batalhão de novo? Ok. O que você me dá? Me dá, me dá, me dá. Meu. Pokebola. Opa. Ah, veio a pokebola. Agora eu posso pegar mais bicho. Ah, agora voltou a musiquinha. O que é isso? O que é isso, mano? Ninguém caiu. O que é isso? Ai é, ai é. O que é, Dom? Pássaro. O que é? O que é essas pessoas? É a Equipe Rocket. Só pode. Oitinha, agora tu acordou, né? Eu tenho que ir lá. Ah, algumas pessoas estranhas. Vieram e pegaram o diretor. Ah, azar dele. Tô nem aí, pra ele. O que? Eu tenho que ajudar? Ah, não. Oh, mano. E eu não vou ajudar Isso vai ser para o próximo episódio Então no próximo episódio eu vou salvar aquela Chatice de professor, diretor Professor, diretor, sei lá E é isso gente Foi mais rapidinho dessa vez Porque eu tô sem tempo Eu vou começar a estagiar No Seclimar, que é o Museu de Ciências Naturais Aqui perto da minha cidade E pra quem não sabe eu tô fazendo biologia E eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida Então eu tô meio sem tempo Muitas coisas pra fazer e vai ser isso aí No próximo episódio a gente salva o professor E batalha naquele sistema lá, sei lá E vê se capturou alguns pokémons, né E eu tô foda com meu auto-mail Ah, sou foda agora Minha vida tem sentido melhor Tá, e... Enfim, se você não é inscrito ainda no canal Se inscreva ali em cima Que... Pra vocês verem como vai andar Essa história E... Uhul, planinhos Nossa, a gente saiu muito rápido Pra continuar vendo mais vídeos como este E outras séries que virão Como eu já falei Amnésia Pra vocês verem Eu e minhas amigas Se mijando de medo E... Pararam Se gostou do vídeo Clique em gostei E edição de favoritos Se gostou muito Que isso ajuda muito mesmo Sério Ajuda muito E outra coisa Por favor, comentem nos vídeos Se tá legal Por que eu cliquei aqui Ai, Jesus A mulher mais Mais de tiro Ah, tá Ahn... O que eu tô falando? Ah, é E comentem aí embaixo Se estão gostando Sugestões e críticas Construtivas Por favor Não venham me Atacar com palavras Que isso é coisa de troll De internet Sem vida social Ahn... Se não tem muita vida social também Então, tudo bem Ahn... Tá Ahn... Ahn... Blá, blá, blá É isso aí Então, por favor Deixem seus comentários aqui Em outros vídeos Que isso sempre ajuda bastante Deem dicas pra melhorar Sempre consigo melhorar um pouco mais, né? Espero mesmo melhorar um pouco mais E... É isso aí Obrigado por assistirem E... Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho